Quem vai ganhar essa corrida eu torço para a verde ganhar, mesmo ela sendo um cocó. Acho que é possível ela vencer uma. Verde tá na quarta posição, vamos ver se essa redonda ganha hoje. Claro que não. Boa boa amiguinha, caramba. Ela pode vencer. Essa laranja filha da mãe alcançou a verde. Não é possível. Caramba. A verde chegou em quarta. Pelo menos ela não foi a última e a vencedora foi a bolinha preta. Parabéns.